Oi pessoal, vamos lá mais uma solução, resolução de exercício de formatação Capítulo 2, formatação, série de exercício, exercício número 8, slide 17 Então tá aqui o que você deve apresentar, eu dei a tabela já digitada, você vai alterar a tabela para deixá-la exatamente igual a esse, ao meu exemplo, tá? Bom, se você está acompanhando aí desde o início da resolução da série tem que ser rápido né gente, começo a gente vai um pouco devagar e tal, mas em algum momento tem que andar, aqui tem fórmula tá, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, ok? A ideia agora é só formatar, então vamos lá, vou dar um zoom aqui no maior e aí, então folha de pagamento, a primeira aumentar a largura né para ficar mais fácil da gente enxergar as coisas né, então aqui na linha 1 que é o título da tabela, folha de pagamento, vai de do A ao D, ele tá mesclado e centralizado, o fundo dele é um amarelo, laranja, amarelo, vamos pegar esse aqui, parece que ele tá negrito e a cor também, só que daí é um mesmo, é um é o mais forte né, tá aí, aqui é o mesmo esquema, e é só centralizado, o anão aqui está a direito e ele também é a mesma cor mesmo aqui eu plico aqui eu ainda vi a colocar em negrito lembra que eu falei uma hora lá que estão de copiar a formatação então aqui você tem fundo de um amarelo a letra o amarelo mais escuro tem a formatação que tinha feito aqui e se você olhar no exemplo ela repete então lembro que eu falei que dá para copiar a formatação só clicar na origem no que você deseja copiar vai lá no pincel de formatação aí ele fica um pincelzinho eu vou no destino quero copiar para cá e você clica nele e aí ele deixa igualzinho em termos de formatação né mas cuidado né que às vezes ele não é exatamente aquilo que você deseja né então cuidado aí então vou vir aqui e às vezes ele fica na certinho do que segue tudo mesmo o mesmo padrão não só quer dizer não tá e aí a questão da borda né vamos lá na velha questão da borda eu vou lá embaixo no estilo de minha pegar minha mais massa e aí agora eu venho aqui e escolha onde que vai entrar no caso com todas todas as bordas né eu quero linha em tudo e o pai E aí E aí E aí e aqui é centralizado e aqui é dinheiro e pronto acho que já tá né também também parecido aí E aí E aí E aí a ideia é chegar mais perto é bom e vocês viram que não fiz de maneira um pouco rápido mas os botões que quase sempre os mesmos né então essa é uma formatação minha né então primeiro vocês estão aprendendo a fazer a minha formatação que daí você sabe onde você clica né Quais são os botões e tal e vai chegar o momento que você vai criar a sua aí você vai pensar na cor no layout mesclar centralizar negrito itálico borda né fundo cor de fundo cor da letra tamanho aí você que vai escolher essas partes aí bom ok